Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera, com mais um vídeo de Red Dead Redemption E tem alguma coisa já acontecendo aqui meu irmão Eu já comecei, toma aí rapaz, vai bater na mulher Ela morreu? Ela morreu? Ela morreu? Seu corno! Bom, já que a gente começou o episódio dessa forma tão maluca Eu tava falando, fala meu povo, já tava acontecendo uma parada sinistra Eu resolvi mudar aqui a minha roupa Todo mundo lembra aí que eu estou no México No episódio passado eu salvei um trem da beira do caos aí Em homenagem ao nosso querido técnico Ney Frank E acabei de invadir o parto de umas velhinhas aqui, velho Ô tia, desculpa aí, velho E ainda abriu o guarda-roupa das velhas, sei lá, você vai cheirar uma calcinha, ô John? Mas deixa isso quieto E vamos fazer o seguinte, galera Eu quero trocar de roupa, todo mundo sabe que eu estou no México aí E eu acredito que a minha roupa de mexicano De americano Já está disponível Então eu vou fazer isso agora Vamos ver aqui Qual é o meu quarto aqui? Meu quarto é esse? Espero que seja E aí, vamos ver como é que a gente faz pra trocar de roupa Change outfits E aqui está Bandoleiro mexicano Aqui estou eu Vestido de mexicano E agora sim, galera Vamos começar o episódio efetivamente, né? Porque Já começou meio mal, né? Na hora que eu comecei aqui já tinha um cara Espancando uma mulher Isso é coisa de mexicano mesmo Se você é mexicano, você é mal, cara Bom Vamos lá, então Pegar aqui A missão fica longe, cara Bem longe Na verdade tem duas, inclusive Que o The Santa Lembra do The Santa? Ele fez a gente vir pra cá pra chupa rosa Pra Salvar o trem lá, né, velho A gente foi cavalgar E ele me prometeu que ia me apresentar o coronel Mas quando eu cheguei lá O coronel Pra visitar o coronel O coronel não tinha chegado ainda Cadê o xerife, velho? Eu ia pegar essa carroça aqui Será que não é mais rápida, não? Vamos lá Nossa, cara Que merda, hein? Eu peguei uma carona sem querer, velho Mas eu tô sem dinheiro Vamos ver se a gente pula aqui Tem como a gente pular? Acho que a gente pulou Rapaz, foi realmente interessante A gente já chegou aqui no local indicado Deixa eu só dar uma olhada aqui Não é que chegou mesmo, rapaz? Bem rápido, rapaz Não precisou nem do pluft E se eu chamar o xerife aqui? Xerife? Xerife? Tô tentando chamar o xerife Não tô conseguindo Agora eu chamei Olha onde ele está Ele renderizou bem ali nas montanhas Beleza A missão está logo ali Estou procurando o Javier Escuela Olha, o cara tá me oferecendo Você quer fazer algum dinheiro? Então vem comigo Então vamos seguir O estranho E ouvir a sua proposta Eu não vi Eu vou aceitar o trabalho de qualquer forma Eu quero fazer dinheiro Beleza Steel the wagon Ou seja, vamos roubar uma carroça aí Agora aonde que fica isso? Eu quero ver se vai dar certo, né? O cara me manda roubar uma parada, velho Eu tava chegando na cidade aqui agora Eu não queria confusão Eu só ia fazer minha missãozinha Mas tudo bem É pra eu roubar essa carroça aqui? Tá roubada E agora eu estou procurado Mas já vou sair aqui Vamos lá, cavalos Quantos cavalos tem aqui? Dois só Bom, teoricamente deveria ser mais rápido Mas como o peso é maior também Vamos fugir aqui E deixar os policiais na saudade Porra, esse vagão é muito Ele demora muito pra Meu Deus Olha o policial lá atrás de mim É muito pesada a direção dessa porcaria aqui Vai, eu nunca vou conseguir, velho Vou ter que matar esse cara que tá atrás de mim Eu acho que é a melhor solução, hein? Desculpa, policial Beleza Ficou pra trás Pelo menos eu não precisei matar Mas meu bounty aumentou pra 35, né? Tava 10 Agora tá 35 Agora é só a gente manter aqui do lado de fora Sai, meu irmão Sai, carroceiro Sai, carroceiro Vai pra fora da estrada Isso Nem pense em voltar Não vai voltar Sai Sai, seu maldito Você não A estrada não é sua, rapaz Ai, meu Deus Derrubei um cacto Os cavalos devem ter ficado felizes, né? Oh, coitadinho Fiquei triste agora, galera Vamos lá Só lembrando que Watch Dogs Você confere a partir de terça-feira Aqui no canal E agora é só a gente entregar A carroça roubada Porra, velho Você é muito chato, mano Eu disse pra você sair do caminho Não foi? É Não deu certo Mas tudo bem Não matamos ele Mas tudo bem A gente vai voltar agora E entregar Mais uma vez A carroça Pluf Olha isso, galera Que paisagem fantástica, velho Dá pra gente ir lá, velho Passar por baixo dessa ponte natural aí Desse viaduto natural aí Foda, velho Isso existe mesmo Isso é fantástico Bom, já estamos chegando aqui Na... Eu acredito, pelo menos Na cidade de novo Eu não acredito Que eu me afastei tanto assim A ponto de... Olha lá Estou vendo a cidade Então vamos lá Meu Deus Tá difícil Opa, é pra cá, é pra cá, é pra cá É pra cá Velho, não sei como esses cavalos Não quebram a pata de vez em quando Eu taco eles numa pedra enorme E nada acontece Bom, espero que Eu tenha me metido nessa confusão Não tenha sido à toa, né? Eu ganho pelo menos mais de 35 em dinheiro Porque 35 foi o bounty que eu recebi Pra roubar essa porcaria aqui Cadê? Chegamos aqui Eu dei esse carinha Ó, o São Paulino ali já tá próximo Vamos lá Parei E agora eu quero receber o meu pagamento 56 Quando você vai ver o lucro, né? Foi uma bosta Foi uma bosta Muito bem Então beleza, vamos lá Perdi 100 de honra, velho Vai, tá na hora de eu começar De eu pegar a bandana mesmo, hein? Eu vou na loja logo Agradecer aí Mandar um salve Meu amigo zumbi Zumbi BR Ele que é de Fortaleza Se eu não me engano É de Fortaleza, né zumbi? Depois você comenta aí E diz se eu tô certo ou errado Bom, acredito que Agora vai dar pra gente fazer a missão Pelo amor de Deus Eu quero fazer a porcaria da missão logo Ninguém deixa eu fazer a missão, velho Ó, tem uma casinha ali Pra eu arrendar logo Aqui na cidade Tem uns estranhos e doidos Tem uma domada de cavalo aqui Que eu não vou participar Eu tô rodando aqui Pra ver que porcaria é essa Uai O que foi que aconteceu? Peguei uma missão sem querer The Gunslinger's Tragedy Meu Deus, será que eu Será que eu me peguei um duelo sem querer? Meu jogo não tá salvo E aí é o outro de Bandoleiro do Guion Os caras tão falando Em espanhol Carteliano Vamos ver Não hablo não Só hablo inglês E português O que você está fazendo aqui, gringo? Eu não me lembro de ter convidado você, gringo, para o meu país Não me lembro de ter convidado você, gringo, para o meu país Eu acho que você não fez isso, amigo Realmente Você quer dizer que não tem problema? Isso é engraçado Que trabalho você poderia fazer nós, exatamente? Nada, amigo Oellslinger O Deus não quer confusão Qual essa jeito Mas eu prefiro н apoiar Uma linda Na Numa T بن Bruna De Os caras estão Range Tudo Eu também tenho uma família, amigo, para que nós possamos ver nossas famílias de novo e sugere que nós partamos amicamente. Posso ver as boas, gringo? Eu acho que você pode ver eles de onde você está. Tudo bem, senhor. Senhor. Take off the boots, Americano. Oh, muito bom. Muito bom. Muito bom, senhor. O que uma maneira ótima de melhorar as relações de fronteiras. Uma farinha iliterante descerando o rio, chegando para a civilização e cobrindo os locais. Muito obrigado, senhor. Não se esqueça, velho. Você matou os locais? Você se tornou um locais. Eu nunca esperava ser algo mais. Um socialista, hein? Não se esqueça que você deixou a América. Não muitas coisas. A maioria deles é ruim. Mas um homem de princípios políticos? Não. Então eu perguntei que México não pode ser para você, senhor. Não se preocupe com mim. Ah, mas eu perguntei. Um homem frio, longe de casa. Um homem que mantém uma arma tão lenta como você. Eu posso mantém uma arma bem, parceiro. Ah, os caras não falaram nem o nome um para o outro. Ah, mas o velho disse que ia me ensinar alguns truques novos, galera. Vamos ver aí. O Jon está mostrando as habilidades dele. Bem, você não vai fazer no circo, mas você não pode atender. Continue a praticar. Obrigado, velho. Agora, quem é você? Ninguém é interessante. Quem é você? E você, quem é? Landon Ricketts. Landon Ricketts. Não é um homem que não significa muito mais. Quer dizer um pouco. Você era famoso quando eu era um garoto. Ele está dizendo que esse velho era famoso quando o Jon era apenas um garoto. Eu era o mais rápido no meu tempo. Deve ter sido. Eu sou o único que faltou. O que você está fazendo aqui? Estou vivendo tranquilo. Esperando. Por que? Estou esperando pelo que? Eu não sei. E você? Estou procurando um par de homens. Bill Williamson. Javier Escuela. Escuela está daqui. Poderia ser. Esse lugar todo está se juntando com... com os americanos no caminho. mercenários. Os locais estão ajudando em uma revolução. Uma revolução? Outro? Sim. Não é realmente. Esse lugar todo tem sido um fogo para a revolução... desde antes que os americanos saibam. Agora há outro outro lugar... rumo ao redor... proibindo os povos da liberdade. Só como os últimos dois ou três. O governo local... Foul bunch. O Col. Allende... Ele mora esse lugar como um rei. Ele é um indivíduo. É isso? Sim. Até que alguém... põe um pedaço em sua cabeça. Vamos lá. Vamos voltar a ele. Tem que manter essa balança direta. Senão ele faz a arma correr. e se você for a ir embora. Vamos ver se esse Skofield... esse Skofield... pode matar um passarinho... alguma coisa... ou só essas... Ele falou... Enter Dead Eye. Apertar RB nas marcas certinhas. Beleza... e depois RB... ou LT... porra... pra... Beleza Agora a gente vai ter precisão, então Pra gente não, não Porque quando a gente usava o Dead Eye, galera No simples lado, a gente passar o cursor em cima do inimigo Já fazia com que o John atirasse E agora não Agora a gente vai poder colocar Vai colocar o ponto exato Onde a gente quer acertar Ele vai assustar esses pássaros que estão aqui E a gente vai matar, é isso? Que o 2 or more burns em Dead Eye Beleza, a gente vai pegar aqui Acertar o R... Eita porra Acertar o RB aqui Acertar aqui Vou matar logo os 4, pra ficar bonitinho Agora eu vou atirar 1, 2, 3, 4 E caíram os 4 mesmo, véi E ele tá me ensinando o verdadeiro Dead Eye Então, não é isso? Beleza Apesar da cena ter sido bem grande, galera Apesar da cena ter sido bem grande Foi bem intuitivo Foi bem interativa Foi legal Deu pra entender um pouco do que representava esse... Como é? Lelo Ricketts? Alguma coisa assim, né? O nome dele Tá, e agora? Ah, o cara tá desesperado Parece que o banco foi atacado Mais uma vez, você será o salvador da cidade Ele falou Então vamos fazer um exame teórico agora Então beleza, a gente vai atrás dos bandidos que roubaram o banco Já estamos aqui no xerife E follow Ricketts Vamos lá Vamos colocar aqui, apertar e segurar apenas o ar Você vê que a barrinha fica verde E até que eles estão em uma velocidade boa Ele tá perguntando por que o John tá atrás dos caras O John falou que eles são velhos amigos Mas que mudou o caminho e tal Beleza, chegamos É que foi rápido dessa vez Não, eu vou meter o Dead Eye nesses caras Olha lá Agora eu vou ter precisão, tá vendo? Eu vou colocar só na cabeça dele Porra, na verdade é pra eu continuar indo pra cima, né? Olha lá Beleza Preciso chegar aqui Na cara Com o Dead Eye No RB Beleza Vamos só pegar o que eles têm aqui Porque a gente tá com dinheiro escasso Principalmente porque a gente tá comprando todas as casas Eita porra, a gente tem que escoltar o cara, velho Então não dá tempo de pegar nada Vamos lá, vamos lá Mas ele tá com o Dick e está com o Deus, né? O cara que tem o Dead Eye mais foda do que o do John Vamos ficar com a arma na mão já É, deixa aqui Como ficou a mancha de sangue, velho Que a gente acertou Olha só O que é isso? Eu tô acertando o chapéu do cara Quando descer eu não tô conseguindo Vou sair da frente aqui Beleza Agora vamos levar o vagão Para onde ele pertence É o vagão do banco, né? Olha lá Cheio de dinheiro e maleta E aí os caras roubaram Na certa, tava transportando pra outra cidade Beleza Sano e salvo Nunca poderei agradecer o suficiente Nunca poderei agradecer o suficiente Me compra um whisky mais tarde Ele me deixou quieto Beleza Aí ó O Dead Eye é level 3 de 3 Ou seja, alcançamos o nível máximo Do Dead Eye aqui, galera Então agora o que eu tenho que fazer? Eu só quero ver se eu vou lá Antes de finalizar Finalizar Você viu que bug, véi? Que bizarro Não, véi Bota o replay aí, diretor Bota o replay aí, diretor Confira comigo no replay Vamos lá Shopkeeper Talk to shopkeeper Aqui tem uma roupa Um pedaço de uma roupa Que pertenceu a um bandido Quanto que custa isso? 50 quanto? Por que eu vou dar isso? Deve ter alguma coisa Pra gente pegar esse bandido, né? Então eu vou ficando por aqui, galera Eu ia tentar pegar a bandana Mas não está aqui a bandana No próximo episódio, então Se você sabe onde é que ela fica Em qual cidade ela fica Me diz aí pra facilitar nos comentários Tá ok? Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, então já sabe, né galera Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Venha o senhor no Facebook E aí te bate papo super legal E se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa também, galera De curtir a página do Noze no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos E é isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fuuuui E aí E aí E aí